Agora sim, Felipe! Os aposentados do INSS podem comemorar porque tem notícia boa. Finalmente, a gente acaba de receber aqui hoje, direto de Brasília, uma das informações mais importantes do ano de 2022. Afinal, o governo federal acaba de confirmar os pagamentos para milhões de beneficiários por todo o nosso Brasil. O governo decidiu e vai pagar. Meus amigos e amigas aposentados e pensionistas, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo aqui hoje. Estamos direto de Brasília com novas informações para todos vocês que acompanham o nosso canal. O governo federal acaba de liberar agora, há poucos minutos atrás, uma das notícias mais esperadas de todo o ano de 2022. O INSS confirmou e vai pagar todos os beneficiários que terão direito a esse novo benefício. Mas, inclusive, como é que você, aposentado, vai saber se tem ou não tem direito de receber esse novo benefício? Fica comigo até o final. A nossa equipe já passou aqui para mim um relatório oficial. Então, eu tenho aqui todos os principais pontos desse novo pagamento hoje. A gente vai acompanhar quem tem direito a esse pagamento agora no mês de outubro. Vamos acompanhar datas de liberação desse dinheiro e onde é que você pode sacar isso tudo. Eu vou passando para vocês ao longo desse nosso vídeo. Então, você não pode perder e, por favor, acompanhe até o final para entender o que está acontecendo. O governo federal já se decidiu, vai pagar os aposentados e pensionistas no mês de outubro. Nós vamos começar acompanhando essa informação agora mesmo. Mas, antes, eu só convido você a se inscrever no canal. Ativa o sininho das notificações também para não perder nenhum dia todas as principais informações para aposentados e pensionistas direto de Brasília. Vamos lá, então. Lá no dia 21 de setembro, o Conselho da Justiça Federal liberou R$ 1,7 bilhão para aposentados e pensionistas do INSS para quitar as chamadas requisições de pequeno valor autuadas no mês de agosto de 2022. Ou seja, nós tivemos liberados R$ 1,7 bilhão para beneficiários do INSS. Nesse sentido, nós estamos falando aí dos valores que são devidos aos beneficiários que são inferiores a 60 salários mínimos. Mas, calma lá que você já já vai entender tudo isso, já já vai entender o que está acontecendo. Vamos acompanhar agora o que são esses pagamentos e quem tem direito a receber as RPVs, as requisições de pequeno valor, que são os pagamentos que o INSS vai liberar para milhares e milhares de beneficiários por todo o nosso Brasil. Tem beneficiários de todos os estados do Brasil que vão estar recebendo, então olha só, põe na tela. Quem tem direito a RPV? Para ter direito a RPV é necessário ser um segurado que tenha valores atrasados do INSS, ou seja, que tenha processado o INSS e ganhou a ação. E a data da ordem de pagamento do juiz deve ser de algum dia do mês de agosto de 2022. Vale ressaltar que a ação precisa ter chegado ao final, ou seja, o INSS não pode ter a opção de recorrer ao caso e as RPVs são referentes à concessão ou revisão de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença e BPC Luas. Ou seja, nós teremos aí mesmo muita gente que vai receber entre aposentados, pensionistas por morte, auxílio-doença e também os beneficiários de prestação continuada vão estar recebendo. Para você consultar os valores, para você consultar, né? Ah, você deve estar se perguntando, eu quero saber se eu vou ter direito de receber esse dinheiro do INSS. Então, para você consultar os valores e consultar se você tem direito, você pode entrar nos sites dos Tribunais Regionais Federais e estar atento ao cronograma de pagamentos e a distribuição. Esses também serão postados, então, pelo Tribunal Regional responsável por cada ação. Se você não sabe qual é o Tribunal Regional Federal que abrange a sua região, eu já já vou passar para vocês. Porém, os valores máximos a serem pagos devem ser de 60 salários mínimos. O que isso significa? Que tem gente aí que vai receber uma bolada, vai receber 72.720 reais para essas ações que vão ser pagas. Dessa forma, se você aí de casa ganhou uma ação contra o INSS com valores acima desse valor, acima de 72 mil reais, não tem direito às RPVs. Mas sim, você terá direito aos precatórios que vão ser pagas daqui a alguns meses. Não é pago na mesma medida, tá certo? Vamos lá, então. Você que não sabe qual é o TRF da sua região, você quer descobrir qual é a data de pagamento, como é que vai funcionar esse pagamento, vamos lá descobrir essas últimas e as principais informações. Tá na tela aí. Datas de pagamentos e TRFs, os Tribunais Regionais Federais. De acordo com o Conselho da Justiça, os pagamentos dos aposentados e pensionistas do INSS serão de acordo com o cronograma de cada Tribunal Regional Federal. Portanto, vamos acompanhar qual Tribunal Regional Federal atende o seu estado e como você faz para receber, minha gente. Então, nós temos aqui o Tribunal Regional Federal da primeira região. Ele abrange os estados de Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e também o estado do Amapá. Então, nós temos aí quase 720 milhões de reais que vão estar recebendo 41.869 beneficiários em todos esses estados. O Tribunal Regional Federal da segunda região, ele abrange os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Temos aí 118 milhões de reais para 7.824 beneficiários. O TRF da terceira região abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul, 266 milhões de reais para 11.871 beneficiários. O Tribunal Regional da quarta região abrange o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, 389 milhões de reais que vão ser pagos para 27.838 beneficiários. E o último TRF da quinta região abrange o Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e a Paraíba, 244 milhões de reais para 24.378 beneficiários do INSS. Então, o advogado responsável pela sua ação deverá entrar no TRF responsável pela ação para obter as últimas informações e assim permitir que o cliente, né, você receba os valores do TRF. Dessa forma, os aposentados devem ficar atentos porque os valores vão ser liberados em breve e talvez ainda no mês de outubro, tá certo, pessoal? Então, informações muito importantes. O governo já liberou o INSS e vai pagar uma boa grana para os aposentados aí que ganharam na justiça, que tem o direito a receber essas RPVs. Tem gente que vai receber mais de 72 mil reais como nós acompanhamos. Então, é realmente uma mudança aí que pode ocorrer. Um pagamento que vai liberar muito dinheiro para beneficiários. Então, essas são as informações, as principais notícias aqui hoje direto de Brasília. Agradeço a todos vocês que acompanharam até o final. Se você ficou até o final do vídeo, já aproveita para se inscrever, aproveita para compartilhar essas informações também que são muito importantes mesmo. E, claro, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário que tudo isso nos ajuda demais, tá ok? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse nosso boletim informativo. Um beijo, um abraço e nos vemos na próxima live. Até mais, pessoal, e tchau, tchau!